Mas pegando no início da tua, vamos chamar assim, no teu aprendizado, Vinícius, quem foram as tuas referências, as grandes referências, assim, os ícones da música e localmente, quem foram os teus mestres aqui? Com quem você aprendeu? No Acordeon eu aprendi aqui, o meu primeiro professor de gato foi Zé Carlos, ele não mora mais em Beltrão, na época morava aqui, ele tocava num grupo chamado Tarca Nativa, um grupo que se formou aqui em Beltrão, e eu digo que tive sorte, né, porque tem muita cidade, muito guri que tem interesse, na época não existia esse negócio de videoaula, né, então você tinha que aprender com um professor, uma escola, enfim, você tinha que ter um lugar em loco, né, pra você ir lá, praticar e levar o tema pra casa e tal. E eu digo que eu tive sorte porque o Zé Carlos era um baita de um acordeonista, tinha aprendido com a técnica correta, porque poderia acontecer de eu aprender com um professor que não dominava muito bem o instrumento, meio que tapeava, digamos assim, e a gente usa um termo assim, tocava de garfinho, né, a gente usa o termo de garfinho porque é que usa só três dedos, né, os outros dois não usam porque... Então eu podia ter tido contato com um professor assim, né, que ensinava a tocar só de garfinho, ali, e depois eu talvez teria muito mais dificuldade de evoluir, né, então eu tive essa sorte, depois ele foi, ele retornou pro Rio Grande do Sul, eu fiquei um período sozinho e aí depois eu dei continuidade que veio um outro acordeonista que até hoje tá aqui, que é o Antônio Araí, que é um dos meus mestres também, então foi o Zé Carlos, Zé Carlos e o Antônio Araí. O Antônio Araí hoje mora em Beltrão, ainda é professor de acordeon, toca na flor da pele, toca com o Renato Tess, com o Mano Batera, com toda essa saborizada fenomenal aí, uma banda referência, né, em Beltrão. E o Antônio também é um baita acordeonista, formou vários gaiteiros aí da região e também fiz anos de aula com ele, né. Aí, em algum momento eu fiz algumas aulas também em Caxias do Sul, com um grande acordeonista chamado Oscar dos Reis, que aí tinha uma questão de estudo mais erudito, mas foram poucas vezes que eu fui, mas sempre é bom, sempre a gente... Sim, sim. Amplia, né? Dá uma ampliada, sim. E aí, de referência, a gente não tem como não citar o Bino Manique, né, que é um gaiteiro dos mirins, né, como eu falei, né, música gaúcha total, né. Então, ele tem um estilo próprio, ele é super respeitado, se você for lá no Nordeste, todos os acordeonistas, sanfoneiros do Nordeste vão saber quem que é o Bino Manique, vão transitar por alguma música dele, assim. Não tem como não citar. Edson Dutra também, que é do Serranos, né, também tem uma discografia grande nessa parte instrumental. E eu acho que até hoje, né, pra segurizada, principalmente aqui do Sul, que tá aprendendo, sabe, não tem como não transitar por esses caras que na época, né, fizeram. Sim. Adelar Bertucci, né, eu acho que o grande responsável por esse molde de grupo de baile que a gente tem hoje, acho que o grande responsável é o Adelar Bertucci, né, que ele, junto com o irmão dele, né, o Leide Bertucci, ele começou, eles tinham esse estudo também de orquestra, né, de partitura e tal, e eles que montaram esse molde de baile, sabe, de tocar, misturar gaita com bateria, com, né, com guitarra e tal. Então, hoje, se existe conjunto de bailes, de fandango, assim, muito é por causa do Adelar, do Adelar, são eles os precursores aí. E essa coisa da gaita tão grande que não tem como não citar, por exemplo, o Todeskine também, que foi uma grande, né, empresa e fábrica de acordeons que a gente teve no Rio Grande do Sul, que até hoje, né, a gente olha assim, as pessoas, às vezes, vêem com a gaita no colo, vem olhar, mas é uma Todeskine, ó, né, muita gente conhece, assim. Então, foram esses, né, meus estudos aqui, eu tive essa sorte, né, de ter esses professores, tanto o Zé Carlos como o Antônio Araí, que me deram essa iniciação aí na musicalidade. E tinha ali, Vinícius, o acordeão dentro de casa? Teu pai tocava, tua mãe tocava? Como é que era isso? Não, não. O meu pai tocava um violão, tinha até, não sei se ele vai gostar, uma dupla sertaneja, ele tinha... Olha, olha os bastidores do Calodino aparecendo. Uma dupla sertaneja com o João, eu me lembro, era muito pequeno, eu tinha questão de seis anos, acho que isso aqui dá o start, sabe? Sim. É, então, sim, ele tinha isso, meu avô também, o Meloni, pai dele, também tocava violão, né, transitava por essas músicas, e antes de eu tocar, antes de mim, veio essa referência, assim, né? Sim. O pai hoje nem, né, se tu perguntar pra ele, tocava violão, aí eu faço umas notinhas ali, mas era suficiente, né? Sim, sim. É música, né? É música. É que é suficiente pro filho olhar e se identificar. Exatamente. E se isso aqui brilha pro meu pai, acho que deve ser legal. Então, anota aí, João Moreno e Douradinho. Opa! Essa vai virar pergunta. Isso vai ser pergunta daqui aos dias. Revelações. Revelações. Essa é o Melodir. João Moreno e Douradinho. João Moreno e Douradinho. Ele era o Douradinho? Douradinho. Olha só, já sabemos como chamar quando o Melodir estiver aqui. E aí, Douradinho, quem é você? E aí, Douradinho. E aí, Douradinho. E aí, Douradinho. E aí, Douradinho. E aí, Douradinho.